Você que usa PC há muito tempo, já sabe os apertos que nós passamos com vírus e até mesmo com antivírus pesados, que mais atrapalham do que ajuda. Nós aqui do estúdio decidimos então fazer um experimento. Será que nos dias de hoje devemos nos preocupar com vírus e antivírus? Mas antes de mostrar essa jornada, deixa o like pra gente, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhum conteúdo que rolar por aqui. E pra realizar esses testes de hoje, nós utilizamos alguns testes simples, utilizando o próprio Windows Defender que já vem no sistema operacional pra ser a nossa primeira camada de segurança. Bom, comecei criando um arquivo BAT com algumas linhas de comando pra abrir alguns programas de forma infinita, e também outra linha de comando que cria alguns códigos de forma automática. E mesmo assim, o Windows Defender não detectou nada. Depois eu fiz um teste comum para especialistas de segurança. O e-card testifier é um arquivo de 68 bytes que possui alguns comandos e caracteres que servem justamente pra fazer o teste de eficiência dos antivírus. Ele foi desenvolvido por um instituto europeu que faz pesquisas em antivírus. E serve justamente ali pra testar os vírus conhecidos, né, de uma forma que não prejudica o computador. E mais uma vez, o Windows Defender não se manifestou durante esse teste, o que me faz suspeitar um pouco sobre sua capacidade de proteção. Mas antes de tirarmos conclusões precipitadas, decidimos ir um pouco mais a fundo. E acessando tudo que é site possível pra gente tentar pegar algum tipo de vírus, né. Então, fomos ali desde sites online pra assistir vídeo, né, também aqueles sites de baixar jogos, entre outros. E até site de relacionamentos nós entramos ali pra ver se encontrava alguma coisa. Mas pra nossa surpresa, parece que a internet ficou cada vez mais invasiva, no sentido de propagandas e pop-ups, do que mesmo vírus e arquivos maliciosos. Sobrou então pra gente baixar o Baidu e o HAL 123. Quem não lembra deles aí, né, assombrou bastante aí o povo da internet no passado, né. Mas não aconteceu nada de problemático no nosso sistema operacional, né. Ele realmente ali acaba funcionando junto com o sistema operacional, né. Fica um pouco, deixa um pouco mais pesado. Mas nada que mudasse ali pra questão de ter algum vírus ou mudasse alguma coisa no sistema que a gente não conseguisse utilizar ele. E além deles tem aqueles softwares também, né, que prometem modificar o seu sistema, customizar, deixar ele mais bonito, né. Tipo aqueles temas de Natal. Na verdade só polui aí a sua tela, né. Mas nada que a gente possa considerar prejudicial pro sistema operacional, como por exemplo, considerar como um vírus, tá. E realmente foi muito difícil a gente conseguir encontrar um vírus aí pela internet. A gente realmente teve que navegar por alguns lugares mais obscuros, né. Tivemos que baixar aí alguns hacks na internet que neles realmente veio alguns vírus, né. No caso, baixamos aí um hack pra CS, né. Que prometia ali dar alguns benefícios dentro do game. Na verdade o benefício era ficar rodando o nosso sistema operacional ali pra poder, né, pegar as nossas informações. E aí que a diversão começou, né. Como ele tava rodando em segundo plano, ele poderia fazer qualquer coisa no nosso sistema operacional, né. E por mais que a gente tentasse fechar, ele abria novamente. Então era uma coisa meio que infinita. E aí ele começava a abrir alguns pop-ups, algumas janelas totalmente esquisitas. E de repente um hacker começou a conversar com a gente através do CMD por mensagens pré-programadas. E nesse papo ele dizia algumas coisas estranhas. Como por exemplo apagar o nosso C2 pontos ou até mesmo a pasta System 32. E apesar de não ter feito nada disso, acabou deixando o nosso Windows bem zoado. Pois ele alterou alguns registros, né. E inclusive impediu aí a inicialização do nosso Windows. Ou seja, por mais difícil que pareça, ainda assim dá pra encontrar vírus aí pela internet. Aqueles mais simples que fica abrindo propaganda, né, o tempo todo que enche o saco. Isso é o mais comum de você encontrar. Agora aqueles que realmente vai danificar o sistema operacional, tá um pouco mais difícil de encontrar. Mas não dá pra descartar essa hipótese, tá. Diferente de antigamente, quando a gente acabava pegando esses vírus aí de uma forma muito mais comum. Depois desses testes utilizamos uma solução diferente. Instalamos o Caspersky e rodamos os mesmos programas pra ver se ele conseguia localizar. Os arquivos .bat seguiram despercebidos. Dá até pra entender porque a gente utilizou ali, por exemplo, pra ele executar programas que o próprio sistema operacional já possui. Então, de fato, acaba sendo inofensível, por isso que provavelmente o Caspersky e nenhum Windows Defender detectou. Já o teste da EICAR foi diferente, não passou em branco. O Caspersky fez questão ali de trabalhar, né, pra neutralizar aí a amostra. Não só isso, mas também aquele vírus que a gente acabou pegando no site lá, né, que o hacker tava conversando com a gente. O Caspersky foi capaz de neutralizar também. Isso só demonstra pra gente que é necessário você ter uma proteção adicional. Principalmente pra você ter mais segurança ali pra navegar entre os sites de forma livre sem se preocupar, né. E claro, principalmente pra você que vai querer acessar algum site aí duvidoso. E pensando nisso, aqui na descrição do vídeo vai ter um link pra você adquirir a sua licença lá no Kabum. E o preço tá bem especial, viu galera. Vale realmente muito a pena, principalmente pra você ter mais segurança, mais conforto aí pra navegar no site sem se preocupar, né. Não vale a pena você ter aí uma desproteção do sistema, navegar com insegurança e realmente acabar arrumando uma dor de cabeça, né. Não vale o risco. Então, aproveita. E lembrando sempre que somente pelo aplicativo do Kabum você tem vantagens exclusivas. Utilizando o cupom APNINJA você tem 10% de desconto em produtos selecionados. Vai ter uma listagem bem grande que dá pra utilizar esse cupom, hein. E além de monitorar o seu pedido em tempo real, você também fica por dentro de outras ofertas. Então não perca tempo, baixe já o aplicativo do Kabum. Então galera, se tiver mais alguma sugestão de conteúdo pra gente gerar aqui pra vocês, usem os comentários pra gente poder ler e quem sabe trazer um vídeo aí, beleza? Então vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e valeu. Até a próxima.